Feliz aniversário, muito saúde, muitos anos de vida Deus abençoe que essa data se repita por muitos e muitos anos Que você goste da surpresa que nós fizemos pra você Foi com muito amor 51 anos é uma boa ideia, tá? Feliz aniversário, eu te amo Pai, hoje é seu dia, feliz aniversário, muitos anos de vida Que Deus abençoe muito o Senhor Amo demais você, boa festa Meus parabéns, Pai, muitas felicidades, muitos anos de vida Que o Senhor curta bastante o seu dia Preparando com todo amor e carinho o Senhor, tá? Te amo muito Meus parabéns, meu Senhor, muitos anos de vida Saúde, felicidade, felicidade, felicidade Que eu fico por muitos e muitos anos Te amamos Muito Oi, tio, vim aqui te desejar parabéns Muitas felicidades, muitos anos de vida Que Deus te abençoe muito, viu? Um abraço, fica com Deus E aí, tio, tudo bem? Passando aqui pra te desejar um feliz aniversário Até a felicidade, muitos anos de vida Que Deus te abençoe muito, viu? Tudo de bom aí Parabéns, tio, tudo de bom Deus te abençoe, é nóis Oi, tio, Marcela, tudo bem com vocês? Bom, eu venho aqui desejar um feliz aniversário Que Deus abençoe muito vocês nesse dia especial E que a gente tá com muita saudade de vocês todos Beijo, boa festa Ô, Tony Parabéns, dia dos pais lá O dia do seu aniversário, valeu? O pai tá mandando um abraço Porque essa data vai repetir uma tratada pra nós aí Valeu? Um abraço e fico com Deus Feliz aniversário e... Quantos anos que ele tá fazendo? 50, tio, Tony Ó, 50 e o velho aqui 76 Valeu? Eu tô na cola aí Eu tô na cola aí, ó Tô aqui com o tio aqui, ó Beleza, gente? Olha lá, tio Feliz aniversário, Tony Deus te abençoe, tá bom? Aos todos Tá? Meu parabéns pra você, Tony Tudo de bom, viu? Muita saúde Veras que dá um ano de dia de saúde Tudo de bom Um abraço pra você Beijo Beijo Fala, seu Toninho Passando aqui pra desejar um feliz aniversário pro senhor Que Deus te abençoe muito Dê muitos anos de vida Muita saúde, muita paz Viu? Aquele abraço Oi, tio, tudo bom? Tô passando aqui pra te desejar um feliz aniversário Que Deus abençoe sua vida Com muita saúde, muita paz, muito amor Que Deus realize todos os desejos do seu coração Feliz aniversário Beijo Da sua sobrinha Renata Tchau, tchau Primão, passando pra te desejar um feliz aniversário Que Deus te abençoe Sempre, cada vez mais E que tudo de bom te aconteça Primão, beijo Meu e de toda a família Oi, tio Tudo bem? Parei um tempinho aqui pra te desejar um feliz aniversário Muitos anos de vida Muita saúde Eu tô com muita saudade, viu? Parabéns Parabéns, tio Toninho Que você tenha muitos anos de vida E muitas felicidades Volta lá Pronto Feliz aniversário, meu parceiro Que Deus abençoe você Muitos anos de vida Saudade Fica com Deus Alô, você Grande Toninho, hein? Tá ficando mais velhinho hoje, né meu cunhado? Toninho Estamos aqui, cara Pra te desejar Muitas felicidades Que Deus te abençoe E que te dê muita saúde E muitos anos de vida Tá bom? Parabéns, cunhado Toninho Te amamos Feliz aniversário Tudo de bom pra você Todos os anos da sua vida Com muita saúde E amor Parabéns, tio Toninho Com muita saúde Parabéns Parabéns pra você Dessa data querida Muitas felicidades Muitos anos de vida Então, como é que é? É É É pique É pique É pique É pique É pique É hora É hora T É hora Rá Tim Bum Toninho Toninho Grande Toninho É isso aí, cunhado Fica com Deus Aproveite Esse dia é só teu Que Deus te proteja sempre Um grande beijo Do Zequinha Da Nilda E da Bia Nós te amamos muito Fica com Deus Tchau, tchau Tchau Parabéns Toninho Deus abençoe Muitos anos de vida Muitas felicidades Tá bom? Que essa data se repita Por muitos anos Com saúde Com saúde e paz E que Deus cumpra Todos os desejos Do seu coração Tá bom? Parabéns Parabéns Toninho Feliz aniversário Deus abençoe Boa noite Boa noite meu filho Eu amo vocês E embora Estar distante Mas que Deus Abençoe Com muita Muita paz Saúde E felicidade E eu não esqueço Um momento De vocês Que Deus Abençoe Tá? Oi Toninho Meus parabéns Pelo seu aniversário Tudo de bom Pra você Muitos anos de vida Muita felicidade Tá bom? Oi Toninho Tudo bem? Meus parabéns Pelo seu aniversário Muitos anos de vida Tudo de bom Pra você Tá? Estamos com muita Saudade Tá? Parabéns Toninho Muitos anos de vida Muitas felicidades Que essa data Se repita por muitos Muitos anos E que você Esteja feliz Parabéns Toninho Muitas felicidades Muitos anos de vida Deus te abençoe Abençoe a sua vida A sua família Deus te abençoe Que ele possa cumprir O desejo do seu coração Feliz aniversário Deus abençoe Parabéns Toninho Tô passando aqui Só pra te desejar Um feliz aniversário Que Deus te conceda Muitos anos de vida Com alegria Saúde Paz Que você Desfrute essa vida Que Deus te restituiu Em plena felicidade Com seus filhos Sua esposa Sua família toda Tá bom? Um grande abraço Oi meu filho Mamãe tá aqui Pra te desejar Um feliz aniversário Muitos e muitos Anos de vida Você sabe Que você é muito especial Na nossa vida Seja sempre um bom filho Um bom esposo E um bom papai Tá bom? Um beijão da mamãe Te amo Feliz aniversário Toninho Deus abençoe você Deus guia seus pais Você e sua família Oi Toninho Tudo bem? Feliz aniversário Que Deus lhe abençoe Muitas felicidades Muitos anos de vida Que essa data Se repita Por muitos e muitos anos Tá bom? Felicidade Pena que você não tá aqui Pra nós Comer uma picanha Assada né? Mas logo Logo Comemorar tudo Tá bom Toninho? Parabéns Felicidade Que Deus lhe abençoe Que essa data Se repita Por muitos E muitos anos Beleza meu amigo? Que Deus lhe abençoe Vai Corinthians Ô Charles Muitos anos de vida Tudo de bom pra você Aproveito Que tiver que aproveitar Aí nos stations Entendeu? Anda de moto Ganha muita grana Depois que venha pra cá É alegria Porque vai ficar saudade Aí também Faltou o Tom Beleza? O Tom Tom Charlie Ô Hoje eu sou o que sou Por causa de você Você é um cara Muito foda Obrigado por ter Mandado eu embora No meu primeiro emprego Seu pau no cu Do caralho Tá bom? Aqui tá a família inteira Tá aqui ó Aqui a turminha Tá vestindo Parabéns 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 Aqui é 100 de samba Aqui é o que Tá lá E aí Antônio Carlos Esse vídeo pra você Pra te desejar Aí um Feliz aniversário Tá? Papai do céu Te abençoe Cada vez mais Cara Que você é muito guerreiro Todo mundo sabe disso É... Como não tenho condição De dar um abraço Aí Eu quero que o papai do céu Te dê muita saúde Paz Sabedoria E você continua sendo Essa pessoa maravilhosa Que você é Que a gente sabe que Não só pelo seu tamanho Mas ser uma pessoa Que tem um coração enorme Um coração Que se preocupa Com todo mundo E se pudesse ajudar E ajudaria Todo mundo aí Que necessitar Então fica aqui Meu... Meus sinceros Votos de Parabéns Tá? É... Um abraço aqui Da minha família Pra você Tá? Um feliz aniversário Aí nesse cinquentão Que você vai fazer Tô na tua cola aí 44 Primo Tá? Torcer pra Deus Abençoar Pra chegar até lá Tá bom? Um abraço Teu primo Que te considera Bastante Tá? E você sabe disso Quando a gente pode aí A gente sempre Tá trocando ideia E sempre Jogando uma conversa Aí pra Pra animar O espírito De cada um aí Um abraço Um beijo No teu coração Tá? Um feliz aniversário Aí nos States Aí tá bom? Cuida dele aí Tá Maria? Cuida dele aí Molecada Tá bom? Um abraço Primo Fica com Deus Aopa Bom dia Boa tarde Boa noite Boa noite Pra vocês Tudo aí Vem aqui Desejar aqui Um Feliz aniversário Aí Pra Marcelo Pra Toninho Desejo muita felicidade Saúde Paz pra todos Paz pra todos E se Deus quiser Que logo a gente Possa se reencontrar Novamente Contar as mentiras Pessoalmente Aopaio Mas desejo Muita felicidade Pra vocês Pra vocês Saúde Paz Muita sabedoria E que E que Deus guie Ilumine cada passo Que vocês dão Aí Nessa Nessa nova vida Vamos dizer assim E Que abençoe Todos vocês Ricamente Hoje Amanhã E sempre Sempre abençoe Todos Fiquem com Deus Saudarem Todo mundo Se vocês não virem pra cá Eu vou pra aí Pra ver esse povo Mas Fiquem com Deus Um abraço Pra todo mundo Pra Toninho Marcelo Maria Rafael Saudade De vocês Tudo aí Fiquem com Deus Feliz aniversário Um grande abraço Pra todo mundo Infelizmente Não posso dar um abraço Porque tá longe Mas vai Aquele abracinho Virtual mesmo Não é não Então Desejo a todos Um feliz aniversário E tudo de bom Pra vocês aí Tchau, tchau Fiquem com Deus Parabéns Padrinho Feliz aniversário Tudo de bom pra você Deus abençoe Parabéns Primo Muitos anos de vida Pra você aí Felicidade Saúde E vamos que vamos Tá só no começo Primo Que dia mais feliz Esse Parabéns Felicidades Muita saúde Muita paz Muitas alegrias Tudo de bom Tudo de melhor Pra você Em todos os dias Da sua vida Que Deus Continue abençoando Você E toda a família A saudade A saudade É grande A saudade É imensa De todos vocês Amo vocês Beijos Boa noite Boa noite É logo logo Eu tô aí Eu tô aí na América De novo Pra eu acelerar Sua moto Vou gravar Minha história Na América Também acelerando Valeu Toninho Deus abençoe Aproveita seu dia Muitos anos de vida Tchau Toninho Fica com Deus Até mais Deus pra crescer Nessa Oi Toninho Tô de bola Muita paz Muita saúde Que Deus te abençoe Sempre nessa caminhada Sua Um beijo Beijo da vida A rei já foi descansar Fica com Deus Beijo no seu coração Muitos Muitos anos de vida Saúde Paz É nóis E aí Toninho Como é que tá Meu amigão Tudo bem Só passando por aqui Pra desejar Um feliz aniversário Pra você Tudo de bom Tudo de melhor Que Deus possa te abençoar Muito Cada dia Mais e mais Que continue sendo Essa pessoa Gente boa Maravilhosa Que você é Caramelo tá aqui Também Pra desejar Pra ser um feliz aniversário Vem gravando Toninho Manda um abraço Um vinho forte Só que não vou alcançar Meu braço Pra abraçar Todo pra você Porque tá muito Valeu Oi tio Tudo bem Tô passando aqui Pra te desejar Um feliz aniversário Muita paz Saúde Felicidades Que Deus abençoe Muito sua vida Cada dia a mais Tá Parabéns Fica com Deus Alô Toninho Bom dia Bom dia Parabéns Felicidades Muitos anos de vida Tudo de bom Pra você aí Estamos aqui Gravando esse vídeo Aqui dando banho Na Maria Valentina Porque não sei se você sabe O nosso tempo aqui Tá curto demais Um abraço Oi Toninho Tudo bem Saudades Parabéns Muitos anos de vida Deus abençoe Um beijo Manda beijo Maria Aê Toninho Essa data Muito importante Que Deus te proteja Que dê muitos anos de vida Saúde Felicidade Quero sempre A amizade Que Deus Reconceva sempre Essa pessoa Maravilhosa Parabéns Toninho Felicidades Tá Tudo de bom Pra você Que Deus te proteja Cuide Dê muita saúde E dinheiro Tá bom Parabéns Toninho Que Deus te abençoe Te proteja Que Deus seja Essa pessoa Maravilhosa Que você é E que Deus Dá muitos anos de vida E saúde Pra nós todos Um abraço Toninho Tudo bom Saudades Cara Passando aqui Pra deixar Meus parabéns Muitos anos de vida Que Deus possa Te abençoar Muito Que você Sua família Todos sejam Muito felizes E que Deus Abençoe Essa data De mais um ano De vida De comemorar De ser feliz E não importa A distância Vocês estão No nosso coração É o mais importante E o nosso amor Tá sempre vivo Passando aqui Deixando meus parabéns Muitas felicidades Paz Saúde E muitos anos de vida Amo vocês Se cuidem Fica com Deus Toninho Meu amigo Parabéns Meu amigo Felicidades Muitos anos de vida Sucesso Pra você E sua família Que tá aí Tá Tá do outro lado Do mundo aí Tá longe Mas tão perto Ao mesmo tempo Beleza Fica com Deus Um abração E não chora não Meu amigo Toninho Como é que você tá Tudo bem Você achou que nós ia esquecer Do você Né pião Tudo de bom Pra você Parabéns Muitos anos de vida Que Deus conserve Essa pessoa maravilhosa Que você é Saudade do você Meu amigo Parabéns Feliz aniversário Fica com Deus Lima Toninho Parabéns Toninho Muita felicidade Pra você Que Deus Esteja presente Com você E a família Aí Quisera nós Estar nós dois Juntos Tomando uma Agora Mas como nós Não estamos Te desejo Muita felicidade Um abraço Do seu amigo Lima Grande Toninho Há quanto tempo É meu amigo Passando aqui Pra te desejar Um feliz aniversário Que Deus te conserve Com saúde E muita paz Aí na terra Do tio Sam Quando voltar Aqui pro Brasil Não esquece de avisar A gente Pra poder Encontrar Não Parabéns Meu querido Fica com Deus Bom dia Toninho Bom dia Maria Marcela Rafael Boa tarde Boa noite Não sei qual hora Que vocês vão Ver esse vídeo Mas Primeiramente Quero parabenizar O Toninho Pelo Bom dia Pelo dia Maravilhoso Mais um ano De vida Que Deus Tá lhe concedendo Muita saúde Muita felicidade Que Deus abençoe Sempre Essa família Maravilhosa E também Falar Pra lembrar Vocês Que vocês precisam Voltar e ir embora Aí não é O lugar De vocês Não Esqueceram Do Brasil Né Culpa Tudo Da Marcela Que levou Vocês Embora E não Trouxe De novo Mas Tudo Bem Vem O Toninho Vem pra cá Vou preparar Aquele açaí Da hora Pra você De um litro Pode ser Prometo Que se vocês Voltar Eu dou Um de brinde Pra você E empurrar Rafael Ou melhor Açaí De americana Muito Muitos anos De vida Parabéns Deus abençoe Muita saúde Que Deus abençoe Vocês muito Aí nesse país Que traga Muito din-din Pro Brasil E volta logo Felicidades Parabéns Parabéns Toninho Desejo muita saúde Felicidade Nessa data tão especial Que é seu aniversário Que Deus abençoe Imensamente A sua vida E que você tenha Muitos e muitos Anos E aproveite bem Estados Unidos E a gente se vê Por aqui Logo logo Um grande abraço Olá Toninho Antônio Carlos Você foi a primeira pessoa Que me fez ter orgulho É verdade Apenas aos sete aninhos E já Titia do Toninho Que prazer E hoje eu tenho Um grande orgulho Por você ser esse homem Pai de família Maravilhoso Parabéns Feliz aniversário Deus te abençoe Ricamente E grandiosamente Um forte abraço Da tia Parabéns Primo Que Deus te abençoe Muito Cada dia mais Que essa nova primavera Seja ainda mais florida E que você colhe Sempre grandes E lindos frutos Que você merece Deus te abençoe Sempre Parabéns Toninho Um grande abraço Tô muito feliz Por você Ah E esse Primavera Você colhe Aquela moto Lá Tô torcendo Que seja um igual Você merece Deus te abençoe Um abração Feliz aniversário 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 de bênção na sua vida e na vida da sua família linda, tá meu amigo um abraço se sinta abraçado e que Deus te guarde e proteja hoje e sempre, amém tchau, beijo pra vocês Toninho, Toninho tá ficando mais velhinho, né homem eu venho te desejar um feliz aniversário, que Deus te abençoe sempre, 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 sempre que você é um homem de muita virtude eu tive o prazer e a honra de conhecê-lo e perdi, não me achei que você seja sempre esse homem bom de caráter e de virtude, porque pra cuidar da Marcela tem que ter uma paciência e uma virtude gigantesca, porque a bicha dá trabalho, viu então vem te desejar um feliz aniversário muitos anos de vida, que a sua vida seja abençoada que Deus venha trazer pra você tudo aquilo que você sonhou tudo aquilo que você busca que vocês venham embora logo que eu já cansei de dizer que eu tô com saudade de vocês pra gente poder aproveitar o que tem que aproveitar da vida ainda e se não vir também eu vou até aí não se preocupe não, viu que uma hora eu apareço por aí do nada eu não vou avisar não... eu vou ter que avisar alguém porque eu preciso do endereço mas eu vou aparecer aí do nada porque se vocês não vier eu vou porque eu tô com saudade um beijo no coração que Deus abençoe sempre e tamo junto Fala Toninho meu querido tudo bem com você? tô aqui pra te desejar muitas felicidades viu parabéns pelo seu aniversário muita saúde muito sucesso que Deus abençoe sempre você nessa jornada sua aí e tamo aqui hein junto sempre ó um brinde a você e Viva o Palmeiras abração tamo junto Fala Toninho como que você tá meu amigo? tudo bem? então Toninho eu fui escalado aqui pra fazer um vídeo sabe ah sabe o que é? parceria coisa velha coisa antiga né tamo junto meu irmão é uma pena não tá aqui com você viu você não tá aqui com a gente é um grande homem grande profissional grande pai grande amigo você não foi simplesmente pra mim um patrão você foi mais que isso você foi meu amigo tá a gente sente muito a sua falta tenho um carinho enorme por você pela sua família a nossa vida aqui tá corrida aqui no Brasil o negócio tá virando no avesso mas graças a Deus estamos trabalhando estamos bem e nesse dia ou essa noite seja né eu quero te desejar o melhor como diz a palavra de Deus lá em Josué que se creres comerás o melhor dessa terra e eu creio e eu creio Taninho que tudo vai dar certo que tudo nessa vida é uma passagem e eu creio que tudo vai se encaixar conforme o plano de Deus tá bom quero te desejar um feliz aniversário que Deus abençoe muito você e continue sempre sendo essa pessoa maravilhosa que aqui pra gente faz muita falta viu Taninho grandão aquele abraço que eu amo você fala Taninho como é que você tá meu querido uma pessoa maravilhosa como você merece que hoje a sua família está lhe proporcionando um dia muito especial pra comemorar esse 51 aninho né como a gente diz aqui no Brasil uma boa ideia parabéns meu querido e que Deus né continue abençoando você e sua família hoje e sempre fala meu amigo Toninho Carlos e aí Toninho tudo bem com você achou que eu ia esquecer do seu aniversário né não esqueci não Toninho eu tô passando aqui pra te desejar muita paz muita saúde muita felicidade tá que Deus te ilumine te protege sempre que você é um cara muito 10 você sabe o quanto eu gosto de você o quanto eu desejo tudo de bom pra você nessa vida porque você sabe que você merece você merece porque você é um batalhador você é um cara honesto sincero te conheço já há quantos anos e sei que você merece tudo de bom nessa vida tá é a gente queria tá perto aí pra poder dar um abraço mas infelizmente a gente tá longe né mas a gente tá desejando aqui de coração tá um feliz aniversário com muita paz muita saúde e lembrar né dos episódios do futebol que a gente jogava né já pensou que gostoso lembra do dia a gente jogando bola eu correndo na frente com a bola consegui passar um derrubar você que vinha correndo atrás como acontece isso no futebol cara já pensou um negócio desse e o dia que eu cheguei em casa e você achou que tinha um cara lá querendo me assaltar você ficava acendendo e apagando a luz lá pro cara correr lembra disso daí Toninho tudo de bom pra você cara muita saúde muita paz muita felicidade que Deus te abençoe imensamente tá que você seja muito feliz aí nessa nova jornada aí que você merece tá pode ter certeza Deus está com você com a sua família porque você é 10 sua família é 10 vocês merecem tudo de bom tá joia meus parabéns muitas felicidades que Deus abençoe sempre um grande abraço fica com Deus e aí palmeirense beleza meu querido saudações são paulinas ó meus parabéns cara muitos anos de vida saúde paz que você conquiste todos os seus objetivos na América e é isso aí bola pra frente não vamos deixar a peteca cair não e outra coisa vamos liberar a chave dessa motoca pra gente dar um rolê tá difícil então tá joia cara ou e outra coisa tem um vizinho seu lá que tá morrendo de saudade de você diz que você não escreve não telefona é o velho Juarez não tem como esquecer né e outra coisa cara é aquela história lá que todo mundo já sabe mas eu tenho que reforçar sempre né é que seu time você sabe continua sem mundial não adianta chorar tá beleza meu irmão brincadeiras à parte mas é isso aí curte a festa e um abração aí fica com Deus até mais Toninho feliz aniversário que Deus te abençoe te proteja muito que você continue essa pessoa maravilhosa que você é você é meu amigão gente boa demais você é fácil de combinar fácil de lidar é uma pessoa ótima que você continua sempre assim parabéns felicidade tchau bom dia Toninho parabéns meu amigo muitas felicidades para você que Deus abençoe você cada dia mais muita saudade de você e da família parabéns um abraço boa tarde Toninho boa tarde toda a família aí um grande abraço a todos tudo bem por aí feliz aniversário viu meu amigo palmeirense tá feliz né seu time tá numa boa fase brincadeira do Toninho saudade de vocês hein quanto tempo tamo aqui tocando o barco aqui é nossa nova bate caverna tem um barzinho pra tomar uma cachaça uma churrasqueira ali ali tem um quartinho pra guardar as traias de pesca aqui é a nossa nova nova casa aqui no Furlan quando vocês vierem vem passear aqui com a gente um abração viu Toninho muita saúde pra você família toda Deus continue abençoando vocês sempre família maravilhosa viu parabéns um abração tamo esperando vocês aqui pra queimar uma carne e tomar uma valeu um abraço a todos olá Toninho tudo bom estamos passando aqui pra te desejar um feliz aniversário que Deus te abençoe sempre meu amigo te guarda te proteja você e sua família um grande abraço um grande beijo a todos vocês em especial você Toninho um beijo boa meu amigo tudo de bom um abraço boa tarde boa noite bom dia Toninho aqui estamos aqui na minha família aqui em americana é tô fazendo esse vídeo aqui pra você né que você é uma pessoa especial faz falta aqui no Brasil tô aqui com a minha família vai dando uma olhada aí tá por isso assim